Em Patos de Minas, uma briga durante uma festa quase terminou em tragédia no fim de semana. Um homem ficou ferido. Elcio Fonseca vem conosco agora com mais informações. Oi, Elcio. Oi, Mônica. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, essa foi uma confusão em uma casa de forró no bairro Brasil, aqui em Patos, durante o fim de semana. De acordo com a polícia militar, duas mulheres começaram a brigar dentro dessa casa de forró. Outra mulher também entrou na briga depois. E aí, esse homem que acabou ferido, ele tentou separar a briga, tentou separar essas três mulheres, mas acabou levando de uma delas um golpe de canivete nas costas. Ele foi levado ao hospital regional aqui de Patos, continua internado, mas está fora de risco, de acordo com o hospital. As três mulheres também tiveram alguns ferimentos no rosto, no corpo, foram levadas à UPA aqui da cidade e depois direto para a delegacia de polícia para esclarecer toda essa confusão. Mônica. Muito bem. Obrigada, Elcio Fonseca, trazendo as notícias aí do fim de semana e você acompanhando a gente aqui no Manhã Total.